Veja bem, Marcos, é muito comum que as cadelas ao final da gestação, elas não consigam, as cadelas e as gatas, elas não consigam parir por algum fator. E nessa situação, faz a opção por realizar a cesariana, que seria a retirada cirúrgica desses filhotes que estão dentro do útero. Então, primeiro que a gente tem que entender, a gestação de uma cadela e de uma gata, ela é, em média, 62 dias. Por que a gente fala em média? Porque pode ser com 58 dias, como pode ser com 64 dias. Então, a média são 62 dias de gestação em cadelas e em gatas. E como é que você vai identificar se que seu animal precisa ou não da realização de uma cesariana, essa fêmea gestante? Primeiro, a gente tem que entender que algumas raças são mais predispostas a pug, o budogue, porque eles têm os focinhos curtos, são braxefálicos. Então, isso aí faz com que ele não consiga, o filhotinho não consiga respirar bem e absorva muita secreção nasal e os pulmões aí fiquem comprometidos e a maioria desses filhotes a óbito. Então, seria um fator você fazer a opção por fazer a cesariana pela questão da raça. E os outros fatores ligados diretamente, é estreitamento do canal por onde vai passar os filhotes, que o pessoal chama de bacia, que é a pelve. Outro fator aí, são filhotes grandes, muitas vezes uma cadelinha pequenininha cruzou com um macho maior e corre o risco desses filhotes serem grandes demais, causando problema de morte. Não apenas para os filhotes, mas também para a fêmea. Outro fator é, quando começam a sair, Marcos, alguns líquidos pela vagina, pela vulva, e que você começa que esses líquidos estão ou com sangue, ou estão esverdeados, ou estão pretos. Aí, já ocorre uma perda considerável na oxigenação dos filhotes, podendo acarretar, sim, o óbito deles em virtude do descolamento da placenta. Também é outro fator que você pode levar em consideração. O tempo de gestação que passou demais. Então, a cadela aqui já está com 63, 64, 65 dias de gestação. Então, corre risco aí dos filhotes terem morrido. E para que você possa ter um bom diagnóstico, você é necessário que faça um acompanhamento pré-natal, claro, e que você faça a ultrassonografia para ver se esses filhotes estão encaixados, primeiro. A posição que ele vem, se ele vem de cabeça, o primeiro filhote, que forma uma cunha para poder ir dilatando o cérvix e, consequentemente, facilitar a sua saída. Às vezes, eles vêm de bunda, né? Vêm de posterior e dificulta isso o parto. Outra coisa que você tem que fazer no pré-natal e na ultrassonografia é ver se esses filhotes têm viabilidades, se estão todos vivos, com batimentos cardíacos. E muitas vezes, na ultrassonografia, que o médico veterinário faz a opção por realização da cesariana, é quando os filhotes estão com menos de 170 batimentos cardíacos, né? E que aí ele já está entrando em quadro de sofrimento e o médico veterinário faz a opção de realização imediata da cesariana, Marcos. É verdade que a principal causa da morte neonatal desses animais se dá por conta de complicações no próprio parto ou durante o parto? Isso, porque muitas vezes a gata e a cadela, elas são multíparas. Elas não param um só filhote, né? Pode acontecer de parir só um, mas elas, às vezes, têm mais de um. E em virtude de uma complicação do início, muitas vezes, do parto, o primeiro filhote enganchou ou o primeiro filhote não tem, tem uma atonia, por exemplo, no útero. O útero não tem contração para que expulse esses filhotes. E os que estão atrás na sequência para sair, começam a ficar agonizando, começam a ter uma deficiência na sua oxigenação sanguínea através da placenta e eles também vão a óbito. Então, isso aí é um complicador e que você tem de ter a habilidade de identificar isso e de imediatamente procurar um médico veterinário para a realização da ultrassonografia e, posterior, a indicação cirúrgica e a realização da cesariana. Agora, a indicação da cesariana, no caso, é feita pelo médico veterinário ou, por exemplo, digamos que o pai do animal, o dono do animal, ele queira fazer a cesárea? Isso, pode. Existe essa possibilidade, né? Principalmente peças raças que, algumas raças mais caras, as pessoas fazem a opção por fazer essa cirurgia. A outra é a questão de raças braxefálicas, que tem um focinhozinho curto, que o proprietário já solicita que seja feita a cesariana. Mas, para isso, ocorre um pré-operatório bem feito e, consequentemente, também um pré-natal. E, consequentemente, você faz com que algumas medicações sejam utilizadas para o amadurecimento do pulmão desses filhotes e a realização da cesariana. E, consequentemente, quando você realizar a cesariana, aí você vai ter um filhote viável, com condições respiratórias e cardíacas satisfatórias, para que ele possa sobreviver à vida extra-uterina. A chance dos animaizinhos, no caso, sobreviverem com a cesariana maior do que o parto normal? Não, Marcos. O parto normal, a sobrevida é maior desde que ele não tenha complicação. Mas, se você fizer um bom preparo da cesariana, você tem aí a certeza dos animais terem uma qualidade satisfatória de vida. O ouvinte aqui pergunta se demora muito a recuperação após a cesárea. Não, a recuperação, por incrível que pareça, ela é imediata. Pelo menos, eu tenho o hábito de, quando realizo a cesariana, eu já mando para casa no mesmo dia. Porque tem a questão de, por mais higiênica que seja uma clínica, por mais isolada que seja ela, por mais que você utilize produtos para fazer as esterilizações dos ambientes, não impede de ocorrer circulação de bactérias, de vírus. E esses filhotes, por terem uma imunidade frágil, por serem recém-nascidos, a gente dá preferência por mandar já para casa, até mesmo porque a cadela não se estressa tanto e não tem o problema de perder, diminuir a sua produção de leite. Então, sempre, só se tiver uma complicação durante a cesariana, é que esses animais ficam internados sobre um suporte maior de medicação, sobre um suporte maior de soro. Então, a alta, ela geralmente é no mesmo dia, para que esse animal se recupere em casa e as pessoas possam estar tratando também os filhotes em casa. Isso aí fica muito satisfeito o proprietário e fica muito satisfeito o animal e os filhotes por estarem ali no convívio familiar, Marcos. Nosso ouvinte conta que o filho dela tem um hansk siberiano de dois anos de idade e não quer que ela engravide, né? Está na idade ainda de, por exemplo, fazer algum procedimento para que ela não engravide nunca? A idade, para fazer a esterectomia, que é a cirurgia de castração de fêmeas, a gente orienta que ela seja a partir dos sete, oito meses de idade, Marcos. Possa ser que você realize antes do primeiro cio. Tem alguns trabalhos hoje que mostram que o ideal é que você deixe entrar no primeiro cio por uma questão de regulação hormonal, de crescimento e outros fatores. Mas também tem outros trabalhos que mostram que você castrando, antes do primeiro cio, a possibilidade de aparecimento de tumor de mama cai para 0,5%. Então tem aí uma linha que orienta que castre e outra linha que orienta que não castre na questão do primeiro cio, né? Antes do primeiro cio. Mas quem não quer animal para reprodução, providencia a castração que resolve todos esses problemas. Para o sucesso de uma cesariana, tem que ter um pré-natal bem realizado também? Um pré-natal bem realizado, com certeza. A avaliação periódica através de ultrassonografia, verificar através de hemograma se esse animal está apresentando algum quadro de anemia, que é comum acontecer. A fêmea precisa de muito sangue para jogar nutrientes, né? Que os nutrientes vão para os filhotes através do sangue. E necessita aí de vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais necessários para a formação óssea, para a formação de todos os sistemas cardíacos, renais, né? Todo o circulatório, pele do animal, parte muscular. Então aí precisa de muito nutriente, que isso vai através do sangue. E muitos deles apresentam anemia. Então o acompanhamento do pré-natal bem feito é importantíssimo para a formação dos fetos, né? Como também para a qualidade de vida da fêmea. Os proprietários dos animais têm essa ciência da importância do pré-natal ou não? Muitos não, Marcos. Muitos acham que a cadela, por estar gestante, ela aí se vire, ele acha que só dando comer é o suficiente, né? Alguns não, alguns já se preocupam, fazem o exame de ultrassonografia gestacional para ver quantos, muitas vezes, quantos filhotes tem na barriga para saber se a cadela pariu toda, se não pariu. E lembrando que quanto mais idade gestacional tem, mais difícil é para o médico veterinário ultrassonografista contar quantos filhotes tem na barriga. Então é mais fácil ele contar quando tem, antes dos 30 dias de gestação, tem condições de você contar melhor quantos filhotes tem na barriga. E muitas vezes, quando você conta, ocorre uma reabsorção fetal e não nasce aquela quantidade de filhotes que você contou no início, né? Também existe isso na medicina veterinária. Você estipular uma quantidade de filhotes e ocorrer uma reabsorção fetal e quando nascer, nascer a menos. Tem pergunta aqui que vem lá de São João do Sabugi, né? Nós se vim de conta que na rua dela tem um cachorro com uma colseira grande, né? Que dá no sangue. Nós da rua temos medo de ser uma doença que pegue. Ela vive deitada nas calçadas e é uma cachorra de rua. E aí, é preocupante isso? Marcos, veja só. Inclusive, eu tive a grata satisfação de participar de uma audiência pública que teve lá em São João do Sabugi. Me fizeram o convite e nós fomos lá. A prefeita preocupada com a questão dos animais de rua, o pessoal lá de uma ONG preocupado também com os animais de rua, os veterinários preocupados, né? Acredito eu que solicite da prefeitura e aí do pessoal da ONG os exames desse animal. Com certeza, eles vão atender de pronto aí no pessoal do setor de endemias e ver o que essa cadela tem e providenciar o tratamento dela. Eu não vejo aí, acredito que possa ser alguma doença de pele, aí uma dermatite, mas que os exames sendo realizados vai tranquilizar a população. É uma cidade que tem um setor de endemias bastante atuante e que acredito que o pessoal lá não vai se refutar a fazer esses exames. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor. Minha filha tem uma cachorrinha, Pudam. Ela fez um mês, dia 19. Só que a gente foi lá na Vetericampus, atrás de uma ração para ela. Só que a infeterinaria estava anêmica. Certo. Ela está dando essa ração com água morna e esses dias, faz uns 3 a 4 dias que o esposo dela deu feijoada à cachorra. E a cachorrinha está com desinteria. O que fazer, doutor? E aí, doutor? Veja bem. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar se a origem dessa diarreia, se essa diarreia foi de origem alimentar, em virtude da feijoada que deram, ou se essa diarreia que ela está tendo é de origem bacteriana ou viral. Aí nós temos em Caicó a circulação da parvovirose, que está acontecendo muito caso de parvovirose nos animais, em filhotes. Até filhotes vacinados estão sendo acometidos de parvovirose, para que possa ser dado o diagnóstico e a medicação adequada para ela. Então, eu acredito que a senhora deva procurar um médico veterinário para poder fazer esse exame clínico, o exame laboratorial, se necessário, e, consequentemente, fazer a prescrição da medicação mais adequada. Mas é isso de dar feijoada para o animal, isso é bom? Olha, você, Marcos, dar feijoada para animal adulto já é um pouco complicado, já não é tão certo, tá? E para filhote é totalmente errado. Então, isso aí, infelizmente, foi uma alimentação inadequada que foi dada para o filhote e pode ter causado esse problema. Outra pergunta aqui, nós vemos que o cachorro dela está com diarreia, ele quer saber o que dá de comer durante esse período da diarreia do cachorro? A primeira coisa que você tem de fazer é identificar o que é que causou ou está causando essa diarreia. Em casos de diarreia, Marcos, o fundamental, fundamental, imprescindível, você manter a hidratação desse animal. Você tem de administrar hidratantes, aí, o mais comum que se fala no dia a dia é você utilizar soro caseiro, no mínimo soro caseiro, água de coco. Do mesmo jeito que a gente faz para o ser humano? Do mesmo jeito que faz para o ser humano, duas medidas de açúcar, uma medidas de sal num copo de água, né? E manter esse animal hidratado a cada 15 minutos, a cada meia hora, já que, muitas vezes, quem mata esse animal não é a diarreia em si. Quem mata esse animal, principalmente, é a desidratação, e aí tem de ter cuidado. Porém, tem de identificar qual a causa, o que está causando essa diarreia, Marcos. Ouvindo pergunta aqui, doutor Robson, se a cesárea no mancadela custa caro. Marcos, essa questão, assim, de preço, eu não gosto de abordar aqui, porque cada profissional tem uma tabela de preço, né? Cada profissional tem a sua metodologia anestésica, uns utilizam anestesia inalatória, outros utilizam epidural, outros cobram para o porte, uma cadela de pequeno porte, médio porte, grande porte. Então, essa questão de preço, só procura nas clínicas veterinárias, que cada um vai aí passar o seu orçamento quanto à questão da cesariana. Ouvinte pergunta aqui, nós temos um dogue alemão, e desde o dia que ele chegou, a feze dele é mole, e ele só come ração golden. O que pode ser? Marcos, essa questão de fezes moles, pode estar relacionada à alimentação, mas pode estar relacionada a outros fatores, como verminose. É muito comum filhotes terem quadros de verminose, já vem da mãe com essa verminose, né? Já vem após o parto com esse quadro de verminose. E quando você chega em casa, mesmo que você vermifuga, ele continua apresentando essas características de verminose, porque a parasitose era tão grande que não conseguiu resolver 100%, mesmo que você tenha usado vermífugo. Então, tem de fazer essa avaliação aí, né? E pode ser também de origem alimentar. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte, ela conta que costuma, quando sai de casa, ela trabalha durante o dia, e quando sai de casa, coloca comida, coloca ração para o cachorro, que passa o dia todo, né? E ela está percebendo que o animal está rejeitando essa ração. O que pode estar acontecendo nesse caso? Olha, pode ser que ele tenha alguma doença, e ele está rejeitando a alimentação, em virtude dessa doença que ele possa ter. Outro fator, possa ser que a ração, ela perca o cheiro, também é comum acontecer isso, né? E a ração, ela perde o cheiro, e o animal ali, o sabor não fica tão agradável, e ele deixa de se alimentar por isso. E possa ser também, Marcos, é comum acontecer, os animais, quando você sai de casa, ele se deita, ele fica sozinho, ele se deita, vai dormir, e quando você chega em casa, a ração está lá no mesmo lugar, na quantidade que você botou, e o cachorro vai lá comer. Porque você chegou, a sua presença estimula ele a ir se alimentar. Então, tem de fazer essa avaliação aí, ver o que está acontecendo, para poder identificar se o problema é da ração, se o problema é de doença do cachorro, se o problema é uma questão de manejo do cão. Ao invés de ela deixar a ração o dia todo, ela só coloca em intervalos, porque o cão, ele consegue passar até 24 horas sem se alimentar. Certo? Ele tem essa característica. Por isso que sobra do dia para o outro. Por isso que sobra do dia para o outro. Muitas vezes tem pessoas que só alimentam o cão uma vez ao dia, e ele é suficiente para que ele possa ter uma boa alimentação durante todo o dia e não sinta fome. Então, isso aí é comum acontecer em cão. Então, ao invés de você encher aquela vasilha, com ração, era bom colocar em poucas quantidades? É você ir observando a quantidade que o animal come. Eu sempre oriento a fazer em três alimentações, Marcos. Coloca, por exemplo, 30% de manhãzinha quando ele acorda, 20% de meio-dia e 50% à noite. Então, você dá uma alimentação a ele durante todo o dia e ele se alimenta bem, ficando aí uma boa qualidade nutricional e alimentar. O ideal para um animal durante o dia é comer quantos gramas de ração? Aí vai depender da ração que você está dando, como também vai depender, Marcos, do porte desse animal. As rações que você administra, se você for olhar no saco da ração, a ração no saco, ele tem dizendo lá qual a raça, qual o tamanho, o porte desse animal e a quantidade de gramas que ele deve se alimentar por dia. Então, é só uma questão de ler o que diz o... Só ler o que diz o roto, a embalagem. Ok, tem ouvido com a gente aqui no nosso telefone, fala com o Marido das Graças, qual a sua pergunta? Graça, bom dia. Eu gostaria de perguntar a ele, Marcos Santos, porque meu cachorro está com carrapato, eu queria saber o que eu faço para fazer outro carrapato dele, porque ele está com muito carrapato, é um podo. Cachorro com carrapato é bem normal, né? É normal acontecer, nesse período agora, é incrível quando ocorre um aumento da umidade do ar, porque os carrapatos, eles precisam de umidade, temperatura e pressão atmosférica, para que tenha uma boa reprodução, né? E uma boa eclosão dos ovos e, consequentemente, a transformação em larvas e, posteriormente, pulpa e a larva e se transformar em adulto. Nessas condições aí, você pode utilizar, lançar a mão de vários produtos. Nós temos aí no mercado, Marcos, produtos bons que dão três meses de proteção, o exemplo, o Bravecto, o Credele, o Simparic, o Credele dá 30 dias, o Simparic dá 35 dias, tem outros produtos por hoje, tem produtos para banho que você pode também usar, porém, esses produtos para banho tem um risco de intoxicação maior desses animais, então você, hoje, tem uma gama de produtos aí, que combate esses carrapatos. Tem mais perguntas aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dandas. Eu gostaria de saber também com quanto tempo dá um banho filhote por mês? Já pode dar o banho? Ele fez o mês também, ele fez o mês quarta-feira. Já pode? Olha, o banho, eu sou um pouco, assim, tradicional, quanto à questão de banho. Eu não oriento que você utilize banhos semanais em filhote. Banho em filhote seria, no máximo, a cada 15 dias, 30 dias, tá? Depois, eu não oriento que você leve para pet shop, apesar da gente ter pet shop, eu não oriento que você leve filhotes para pet shop, porque ali, querendo ou não querendo, tem circulação de outros cães, e a gente não tem como dizer se um cão daquele está com uma virose ou não, com uma parvovirose ou com uma sinomose, e por os filhotes terem ainda, ainda não ter a sua imunidade 100% formada, a imunidade ativa, né, que seria através da ativação das vacinas, a gente tem essa precaução e você não está levando para não correr risco dele se contaminar. Então, quando você completar a terceira dose da vacina viral, aí que você pode, depois de uns dias, se está levando ele para pet shop, que teoricamente ele estaria protegido. Doutor Robson Góes, é médico veterinário, ele está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone de contato, 3421-1263, ali pertinho da Eletro Center, que amanhã, inclusive, vai sortear um carro zero quilômetro com seus clientes. Clínica Veteripet, Rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó. Se quer seguir a Veteripet no Instagram, é muito fácil, instagram.com barra Veteripet. Obrigado, um ótimo carnaval, até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Max, um bom final de semana a todos e um ótimo carnaval. Obrigado. Obrigado.